825 825 825 825 825 812 A fazer jogadas com o iniciado a fucking trinco Dream Team Agradeço a todo o PPL que tem resistido como pilhas do uracel Quem manda prox igual fucks todas as eras Geraldo como o povo desta minha terra Oh caralho Quem falava mal as costas Niggas são pa espertos Não passam de bostos Fucking whack cheese man Confesadas A people de cordeira só por terem Costa Vargas Não há recargas de palavras empanhadas ou direitos Metem nores como fucking barsets Shadebats, gags, insetos Metes retos como Bill Mais whack que pitas da tasca que não tem estilo Armados e fucking betas a fazerem pub Mais rodadas que as putas do corso tripla Não há fuck não respeita uma encaralhada Cusco para a faixa do X que não tem barba À espera que me arda Me é nem fucking causas Porque não vivemos num grande mar de rosas Farto de ouvir Fala a mão pelas costas Sei criticado boy por fucking amostras Farto de ouvir A mesma gente todo o dia Na 20mix não era a minha melodia O som só batia porque a beat não era minha O que valia era a beat americana Mas quando solto rimas a volta cru de fake chabana Mas quando solto rimas a volta cru de fake chabana Farto de ouvir o X e nada muda Sozinho no combate até a última luta Como o Pepe Helga é uma deriva O resto que se afoda nem gajo saliva Farto de ouvir o X e nada muda Sozinho no combate até a última luta Como o Pepe Helga é uma deriva O resto que se afoda nem gajo saliva Anda com a uns sete coches Fregos para o abismo Submerso complexo Fisca o X no lyricismo Xilist alto ao criador Mad bad rimas Jacinado e iniciado Em fucking obras primas É só filmas Falhaçado e corteira Fucking o X de primeira Eu faço rasteira Primeiro observo Boy eu nunca me iludo A mandar abaixo do Wanks A sem muito conteúdo Sem base na frase Em taça de miúda Faço de pudo Descudo sem passo por tudo Se já saiu-me sem base no pensamento De nós não passa tempo Ainda há muitos X parados no fucking tempo Sem talento O salto do X é negativo Ensino o adversário A comproxos sem sentir Simulações de perigo Mas nunca dou uma imagem Tão fora do mercado Como o telemóvel Estragem Abordagem Deixa piso na consciência Advertência Para atacar-se de inteligência Deixei a recado Boys Espero que sigo marcado Dicas de otários E chete Passa-me ao lado Rimo há dois dias Querem fazer magia Sou o E-fifo e ciente E a sua companhia Quem diria Só querem ganksas Wanksas Banksas Jinxas É só grande e bleu bleu É tudo verde hoje em dia Só querem ganksas É só grande e bleu bleu É tudo verde hoje em dia Fato ao vivo E nada muda Só rir no combate Até a última luta Pão um PPL E o resto viva O resto se afoda Nem gasta saliva Fato ao vivo E nada muda Sozinho no combate Até a última luta Pão um PPL E o resto se afoda Nem gasta saliva Nem gasta saliva Fucking beat E foja ativa Aumenta o beat Segunda tentativa Há um beat Comigo ninguém viva Isto é esquadrão Com a foca mais agressiva Pra quem falava mal Sai a rifa CES 14 Iniciado Iniciado CES 14 Iniciado 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 CES 14 No